Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito sobre o fim do cartão de crédito ou dos cartões de crédito do antigo banco digital digital banco modalmais o banco modalmais se você não sabe fique sabendo recentemente ele foi incorporados com o banco XP mais conhecido aí como XP investimentos e o decorrer de todo esse processo dessa fusão dessa aquisição do banco modalmais pela XP investimentos é que agora diversos clientes que possuíam os cartões de crédito da modalmais a partir dessa segunda começaram a receber notificações a respeito de que seus cartões de crédito serão cancelados é isso mesmo amigo todos os cartões de crédito serão cancelados incluindo isso os cartões de crédito adicional ou seja aquele cartão de crédito crédito que você pede para sua esposa e filho ou filha e por aí vai todos os cartões tanto do titular como do adicional esses cartões de crédito serão descontinuados serão cancelados de todos os clientes e o prazo que a instituição financeira dá que para os clientes que possuem esses cartões de crédito e muitos desses cartões de crédito possuir a programa de pontos é que você faça o resgate que pague suas todas as faturas faça os resgates desses respectivos pontos é 18 do 10 que se estende até 17 do 11 ou seja você tem todo esse prazo para fazer o pagamento das faturas que você ainda tenha em aberto e também fazer o resgate de todo o ponto que você chegou a acumular com esses cartões de crédito do banco modalmais por outro lado você deve ficar se perguntando mais e aí o que é que acontece com o cartão de crédito eu perdi os pontos os pontos você não perde como eu já falei você pode fazer o resgate e trocar os seus pontos e como o banco modalmais fez aí uma fusão ou seja foi adquirido pela XP investimentos a XP investimentos por outro lado também lançou uma outra nota em que ela fala que os clientes do banco modalmais mais estão sendo convidados a experimentar os produtos da XP investimento e isso inclui não só as questões de investimentos que você já tinha com modalmais como também de conta digital e cartão de crédito ou seja é certo que você vai passar para outra instituição assim como aconteceu com a descontinuidade do banco original que os clientes foram migrados para o picpay a mesma coisa praticamente vai acontecer com os clientes do modalmais que vão ser praticamente que migrados para XP ou seja você vai ter uma nova conta só que dessa vez vai ser da XP investimento e um novo cartão de crédito também sem anuidade do lado da XP investimento segundo a XP investimentos ela já está fazendo esse convite para os clientes para os clientes já irem migrando para a instituição financeira e ir consumindo os novos produtos da XP e aí você era cliente do banco modalmais você possui algum cartão de crédito você tem pontos acumulados corre lá dá uma verificada com a sua instituição financeira caso você seja cliente deles resgate esses pontos troca por alguma coisa porque os produtos vão deixar de existir e se você não fizer até esse prazo aí meu amigo você quem deu moleza perdeu de vez vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.